Eu sou formada em História pela Universidade do Estado de Minas Gerais e quando eu ainda estava na graduação, eu passei num processo seletivo nas duas melhores universidades do mundo, Oxford e Harvard. Como eram dois cursos que aconteciam ao mesmo tempo em países diferentes, eu tive que escolher e eu escolhi estudar em Oxford. Deixei toda a minha carreira acadêmica, me tornei cartomante e taróloga e hoje sou conhecida como a Rainha do Tarô! A minha entrevistada de hoje é historiadora formada aqui na UENG e já estudou em uma das maiores universidades do mundo. Atualmente, ela se dedica à profissão de taróloga e cartomante e se destaca na área aqui no país. Primeiro, a gente nunca sabe o que vai viralizar na internet. Às vezes eu faço um texto maravilhoso falando sobre energia, proteção espiritual, não viraliza. Aí eu faço uma coisa do tipo, a pôr da calcinha da virada do ano, aí todo mundo compartilha, né? Então a gente realmente, trabalhar com produção de conteúdo na internet, a gente nunca sabe o que vai viralizar. E aquele vídeo eu fiz, assim, super na zoeira, pra zoar com o pessoal que trabalha comigo, a minha equipe de trabalho, que eles ficavam falando que TikTok era coisa de gente à toa. TikTok é coisa de gente à toa. Aí eu fiz uma conta no TikTok, primeiro fiz um vídeo falando deles, ah, esse é o fulano, esse é a ciclana, esse é o deitrano. Mandei pra eles e falei, ó, estou à toa e agora estou divulgando vocês. E começou a ter uns compartilhamentos ali, a galera falando, ah, que equipe bonita, não sei o quê. Ah, vou contar a minha história aqui, né? Já que a minha equipe tá ficando famosinha, eu vou contar a minha história. Só que assim, a minha equipe teve duas mil visualizações, vinte mil. Quando eu fiz o meu vídeo, no dia seguinte, eu fiquei assustada, porque tinha mais de duzentas mil visualizações. E aí foi chegando pessoas no meu Instagram, internet é uma zona de risco, né? Pessoas falando bem, pessoas falando mal, pessoas gritando mentira. E aí de repente começou a aparecer um monte de pessoas falando que se consultaram comigo. Falei, gente, mas não consultei com nenhuma dessas pessoas aqui que foram mentirosos. Eu tenho uma planilha, né? De todas as pessoas que se consultam comigo desde 2013. Eu tenho o registro de todos, todos os meus clientes. A objetividade e a sinceridade dela fizeram com que a sua aceitação junto ao público não acontecesse de forma imediata. Acostumados com o perfil pré-definido de taróloga, eles viram a Nayara uma profissional diferente. Tem muito do imaginário coletivo também, né? De que cartomantes, primeiro, são mulheres idosas, velhinhas, e que trabalham com outras coisas também. Então, ah, é cartomante, faz amarração amorosa, eu brinco, né? Cura cobreiro, batiza filho de mãe, solo, faz um monte de coisa, porque é cartomante. E não é assim, não é assim. A cartomancia, ela é uma profissão, e hoje nós relacionamos com a espiritualidade. Mas quando começou lá no século XVII, não tinha nem relação com a espiritualidade, né? O tarô, ele é um jogo da corte. Ele é um jogo que era jogado pelos reis e rainhas francesas. Sempre foi um jogo muito caro. Nas laudas, nas cartas do tarô, é desenhado o caminho do bobo da corte até quando ele se torna o rei de ouros. Por isso que tem lá palete, cavaleiro, dama e rei. O baralho que as pessoas jogam cartas é o tarô. Formada em História, ela sempre foi apaixonada pela educação. E foi o seu projeto de TCC que a fez alçar voos ainda maiores. Durante a minha graduação ainda, eu conheci um soldado de guerra alemão, um ex-veterano, que estava em fase terminal de câncer na época. E era um dos últimos ex-soldados, ex-combatentes alemães vivos no Brasil. E aí eu comecei a fazer entrevistas com ele. No processo dessas entrevistas, ele veio a falecer. Eu encerrei o projeto e enviei como pré-projeto de algumas universidades fora do Brasil. Dentro da linha de História Militar. Porque era o que eu pesquisava na época. E aí eu fui aprovada em duas grandes universidades, em Oxford e em Harvard. As duas ao mesmo tempo e eu tive que escolher qual das duas eu fazia. Aí eu escolhi estudar em Oxford, foi um curso de pós-graduação. E lá eu estudei a questão militar, que é o que a gente chama de História Militar. Focado em estratégias de guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Seria o tarot apenas uma brincadeira de adivinhação ou instrumento de autoconhecimento? Mais do que prever o que está por vir, o tarot é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e a sua história vai bem além de um simples jogo de cartas. O tarot é um instrumento de canalização de energias e um dos oráculos mais antigos do mundo. A gente tem registros históricos do tarot a partir de 1600 na Europa, mas é aquilo, é difícil um pouco falar, né? Depois de anos de livros sendo queimados na fogueira da Inquisição, de cartomantes queimando viva, de tarots sendo queimados. Então a gente não sabe muito o registro histórico porque se perdeu. Mas o tarot é uma estrutura fixa de cartas, né? Então só existe um tarot no mundo inteiro. A profissão de taróloga é a pessoa que interpreta o tarot. Existem outros baralhos de evidência, né? Como o baralho cigano, outros baralhos específicos. Então basicamente cartomante é a pessoa que lê cartas. Taróloga é a pessoa que especificamente lê o tarot. Então a taróloga da Europa é igual a uma taróloga do Brasil, por exemplo. Há um padrão a ser seguido. Há um padrão de leitura. E a pessoa que consegue interpretar o tarot, que estuda, que tem a profissão, ela interpreta qualquer tarot do mundo. Eu que não sou boba nem nada, vou pedir pra Nayara abrir as cartas pra mim, Nayara. Podemos abrir, só não recomendo que faça a pergunta, né? Por uma questão de privacidade pra te preservar. Mas se quiser fazer, pode também. Vou deixar vocês na curiosidade, vou fazer as perguntas só pra mim e pro baralho mesmo, pras cartas.